Fala, galera! Aqui é o Abbott e sejam bem-vindos a mais um react de Animal Vault Battle Simulator. E esse é o desafio do portal que sai os monstros e se deparam com um monte de armadilhas de espinhos, galera. Geralmente espinhos que vêm de baixo e acabam com as unidades. E lá no final tem esse monstro-alvo que o desafio é destruir ele e terminar esse super desafio. Então a gente já começa com o gigante da colina, o Minotauro, o Lobisomem e o Gorgon. O Minotauro se lascou. Olha que legal essa armadilha, manos. Nossa! Os gorilões jogam o arpão, puxam a unidade e a unidade se lasca. Caraca, o Lobisomem se lascou. Nossa! Olha que massa, mano! Caraca, hein? O Gorgon se lascou bonito, galera. Beleza, agora são os dinossauros pequenininhos e super rápidos, né? Se bem que o Alossauro não é tão pequenininho assim, mas também é rápido. Bora ver. Ih, rapaz, sobrou só o Alossauro? Nossa, o Alossauro tá levando o gorilão com o arpão? Levanta, amigão! Levantou e agora vai levar. Não tem como. Cara, essa última armadilha é muito rápida. Bora ver as próximas. Próximas unidades. Tá, tem o Velociraptor modificado, que já se lascou. Temos um Mickey da Deep Web, que é uma das unidades que eu mais gosto. E geralmente quando as unidades são feitas, ó. Quando elas não são do jogo, elas têm essa armadura. Elas não são pegas pelo arpão. Aí se lascou ali na armadilha. Todos eliminados. Beleza, é animais pré-históricos, galera. Será que os animais pré-históricos vão dar conta? Tá, o tigre dente de sábio já se lascou. Temos o Deodon. Temos o Rinoceronte Lanoso, que tem esse chifre gigantesco. Que saiu dano mortal. Vai ser o primeiro... Nossa, eu achei que ele ia ser o primeiro a relar a criatura e não foi. Não teve nem graça, né? O búfalo africano não teve nem graça. Travou toda a armadilha. A girafona conseguiu passar do lado. E, rapaz... Olha isso, que legal! Girando igual a doidona. Nossa, cara! Olha que massa! O hipopótamo tem uma cela! Por quê? Porque agora a última atualização que saiu no jogo é que as unidades podem ser montadas, mano. Ficou muito legal. Ó, Bob e Bob. Temos o Robin e o Venom. O Venom já se explodiu. Virou cacos de vidro. Virou pedacinhos. Cara, essa armadilha é a mais massa que eu já vi. Aquela armadilha ali ficou muito massa. Muito massa mesmo. Robin passou. Bob e Bob passou. E se eles passarem pela próxima armadilha, eles vão ser os primeiros a chegar no alvo. Bora ver. Ah, não acredito. A armadilha eliminou os dois... Caraca. Ninguém chegou no alvo ainda, manos. Quem vai sair do portal? Vai sair o nosso amigão Luigi, o Montegumer e a unidade lá do Roblox, galera. Eu acho que é do Roblox, né? Será que não é? Eu sempre falei que é do Roblox. Luigi passou, tropeçou, caiu de cabeça. O Montegumer passou e o amigão do Roblox passou. Tá, o Luigi levantou. Vai passar. Ah, não. O Luigi foi o primeiro a chegar, mas levou uma chifrada e foi eliminado. Caraca, é forte, saúde humanidade, hein? O Luigi, esqueci de falar, mano, o Luigi é muito bom. Ele quase sempre vence, mas dessa vez ele não conseguiu. Ô, louco, mano. Olha o gorô, que massa. Ó, esse gorô ficou perfeito. Caraca, mano. Olha o que ele tá recarregando. Um tambor, um negócio muito doidão. Mas ele, nesse tamanho, é bem difícil ele conseguir ganhar. Ainda mais com umas armadilhas poderosas dessa, galera. Olha que legal. O Carnotauro com uma cela de cavalo, mano. Por que o Cacharalo do Outro Sauros não tem cela de cavalo? Tinha que ter. Olha. Ficou preso, se rodeou tudo e foi eliminado. Beleza, Bunzobone Cartoon Dog. Bora ver, sorte ou não. Nossa, o Bunzobone deu uma empurradinha no Cartoon Dog, hein? Tá vindo o Batman ali. O Bunzobone é imune a arpois. Vamos ver se ele é imune a essa super armadilha. Não é imune. E lá, não esqueça de deixar o like no vídeo. Deixa o like, bora ajudar o Abute. E se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, mano. Se inscreve, bora ajudar o Abute. Se chegar a 500 mil inscritos. Cara, essa armadilha merece palmas. Porque tá muito perfeita. Tá muito boa. Imagina fazer uma 20 vezes maior ainda, gigantesca desse tipo. Ia ficar muito massa. Esse cara da lança, se ele chegar um pouquinho perto do alvo. Ele vai tacar a lança. Ele pode vencer o bichão ali, mano. Esse não dá, né? Ele conseguiu. Seu segundo a chegar. Nossa, rapaz. A unidade é muito forte. Essa unidade tá muito forte. Quer ver que ele vai destruir? Imagina esse bestão conseguir eliminar o alvo, mano. Não conseguiu, mas foi o que foi mais longe. Quem vem é o Tyr, o Pink e o Azul Babão, galera. O Tyr, como todos modificados com armaduras, não foi puxado. Mas se lascou na segunda armadilha, né? Como sempre. Nossa, o Pink se lascou ali. E o Blue, o Azul Babão, tá vindo todo desengonçado. Ó, não vai ser sugado. Não foi sugado. Ih, rapaz. Mas ele foi sozinho. É bestão. Ele conseguiu tropeçar na armadilha sozinho, mano. Se lascou. Nossa, ele voltou de ré. Que isso? Galera, bora ver se o Blue vai ganhar. Se ele não ganhar, a gente passa para o próximo desafio. Porque eu já cansei desse desafio, mano. Olha o sapatinho dele, que doidão. Levantou o nosso amigão Blue. Galera, não se esqueça de deixar o likezão do vídeo. O Blue vai conseguir ou não. Chegou. É Blue contra o alvo. O Blue se explodiu, galera. Bora para o próximo desafio. Bem-vindos a mais um desafio. Mais uma passarela lotada de armadilhas. E pensa numa passarela que tem muitas armadilhas, mano. E a passarela se chama a passarela do Bocão do Espinossauro. Por que será, galera? Porque temos um Espinossauro que a esteira dá direto na boca dele. E a gente precisa destruir o Totem ali para eliminar os esqueletos. Bora ver se alguma unidade vai conseguir chegar. Porque no nosso outro desafio as unidades chegaram no alvo, mas não foram capazes de destruir o alvo. Bora lá, galera. Ó, eu quero saber uma coisa de vocês. Hoje, para vocês comentarem embaixo nos comentários, eu quero saber o nome da tua mãe. Comenta embaixo nos comentários o nome da tua mãe. Comenta aí, eu quero saber. O nome da minha mãe é Viviane. Se ela está assistindo um vídeo, um beijo para ela. Foi lá o nosso Wolverine. Vai cair na boca do Espinossauro, mano. Nossa. Não. Que isso? Não aconteceu nada. Beleza. O esqueletão, o Demogorgon e o formigão que o inscrito falou o nome, mas agora eu esqueci, mano. Caraca, qual que é o nome dele? Nossa, explodiu tudo. Qual que era o nome daquele formigão? Nossa, mano. Caraca, mega de uma explosão. Agora, de clichê, temos os animais pré-históricos, galera. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Bora lá, mano. Nossa. Foi. Vai pular. Conseguiu. O Tigre Dente de Sabre conseguiu. Ele vai levantar e ele vai ser o primeiro a destruir o Totem e eliminar os alvos esqueletos. Nossa, mano. Até o Gorgon consegue colocar uma cela. Que legal. Mano, esse jogo já foi lançado, sei lá, há três anos, quatro anos. Eu conheço ele desde o início e cada vez ele está mais legal, mano. De verdade, esse jogo é demais. Muita gente joga. Eu faço reacts. Eu jogo de vez em quando também. E realmente, esse jogo é muito legal. E o Abud foi um dos primeiros, se não foi o primeiro canal do Brasil, a trazer esse joguinho maneirão. Não tem força de pulo. Se lascou. E vai dar direto na boca do Espinossauro. E virou... Não virou alimento, né? Mas quase virou alimento de Espinossauro. Beleza, mano. Quem temos ali? Temos o Luigi. O cara que é o mais surtudo de todas as unidades. Por quê? Vocês vão ver, mano. Tomara que ele consiga chegar longe. Ele vai chegar longe. Ele é muito sortudo. Ó. Ele é muito sortudo. Eu falo, mano. Se eu queria, se quisesse ser uma unidade nesse jogo, eu ia ser o Luigi. Ia acabar virando comida de Espinossauro. Mas eu poderia ser também o Javali. Porque o Javali também é uma das unidades mais sortudas. E, rapaz, foi ele nada. Tá, eu poderia ser também o Búfalo Asiático. Porque ele é super rápido, parece um cabrito e tem um Megadon Pulo. Olha lá, ó. E ele junto com o Tigre e mais alguém? Não. Só ele e o Tigre vão ser as unidades que vão eliminar pela segunda vez o alvo. E vencer o desafio. Temos os Macacões. Temos o Macacão do Arpão. O Macacão da Bola Espetada. E temos... Ah, caraca. Eu ia falar do Gorô e ele já foi eliminado. Esse Gorô tá demais, manos. Ó, estão sortudões. Bora ver se eles vão passar pela terceira armadilha. Um se lascou. Dois se lascou. E acabou. Ah, não. Tá vivo ainda. Tá vivo, mas ele não vai ter velocidade pra pular pelo Espinossauro, galera. Ó, deu um pulo e vai virar alimento de Espinossauro novamente. Virou alimento de Espinossauro. Espinossauro, se for ver, ele não tá conseguindo engolir ninguém, né? Ele só dá uma mordidinha. Caraca, o Pink e temos o Robin, né? E temos o Robin. O Glee passou. Ih, rapaz. Vai voltar. Será que ele voltou? Acho que não. Hum, rapaz. Nossa, o Pink se lascou e temos só o Robin vivo. Só você, Robin. Ah, mas o Robin não vai ter o salto. O Robin não vai ter o mega salto. Foi. Vai conseguir ou não? Não conseguiu. E vai se estralhaçar na boca do Espinossauro. Quem vem aí? Búfalo africano, rinoceronte, girafo... Nossa, o rinoceronte se lascou. Girafona e hipo-hipo com montaria. Olha lá, ó. Esse é um vencedor, mano. Se lascou. Girafona tá muito pescoço dona. Não sei se vai conseguir. E o hipo-hipo tá muito lento. Também não sei se vai conseguir. Ó, o girafona não conseguiu. O hipo-hipo tá chegando. Mas tudo diz que ele é muito lento. E não vai conseguir. Aí, mano. Vai ser uma explosão muito massa. Quatro modificados. Temos o Venom. Temos o Verdão. Temos o Bob-Bob. E temos o Tear. Manos. Caraca, Bob-Spot se lascou. O Venom conseguiu passar. O Grimm não passou. E o Venom tropeçou. E caiu de bestão. Velociraptor. Caraca, Denixus. Alossauro. Bora lá, amigões. Vocês têm muita chance. Agora, quem vencer vai finalizar o nosso desafio e o nosso vídeo. Bora ver se ele vai vencer, manos. Será que o Velociraptor vai vencer e vai finalizar o nosso vídeo? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like. Ah, não, cara. Você não vai vencer? Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Derrubou. Vai derrubar. E vai eliminar todo mundo. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau.